Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o João Lucas e hoje pessoal estou aqui trazendo o quinto quarto ou quinto episódio aqui no canal e hoje pessoal estamos aqui com esse lindo, com esse gatinho lindo, né? Eu já ia chamar ele de Cocô, mas o nome dele é Garfield, de tão viciado que eu tô na série do Felipe Neto, eu sempre chamo meus animais os nomes dele, fico confundindo, já vou tirar dessa imagem aqui, vídeo, e gente, desculpa se a minha voz estiver meio rouca, porque eu tô gravando esse vídeo à noite, eu já falei demais, porque eu sou, arrumo uma falazada, e hoje pessoal, no vídeo de hoje vai ser muito legal, que eu não, eu já gravei o vídeo do tour na minha casa, né? Esse vídeo do tour vai sair antes desse, aqui dentro está a escavação que eu fiz ali na frente, ó, ainda tá meio incompleta, mas eu fiz, desculpa, e hoje pessoal, eu vou fazer aqui com vocês um escudo novo, porque eu vou atacar um lugar que eu achei pra lá, ó, gente, deixa eu ver se eu consigo pegar daqui, ó, pra aquele lado de lá, atrás da montanha, então, vocês já viram aquele tanto de fornalha ali? É, porque eu vou mostrar, eu não lembro se eu prometi no último episódio, que no próximo, no último episódio eu devo ter falado que no próximo episódio já estaria pronto a nossa farm, mas não, gente, a farm não tá pronta, exatamente por isso, porque eu deixei pra fazer no próximo episódio, porque eu arrumei uma complicação, tive que ficar muito tempo minerando, não ia dar tempo de eu minerar e construir, ó, vou até mostrar pra vocês, Fiz essa fileira de fornalhas e, ó, tudo pra derreter essas pedras, ó, pedra normal, pra poder fazer, poder fazer, como é o nome? Tipo, o tijolo, aquele tijolo mais bonitinho, depois, em off, eu já vou tá recolhendo tudo isso daqui, ó, e já vai, não vai ter mais essa fornalha, ali eu minerei, e agora, gente, nós vamos fazer um escudo, mais bonitinho, mais legal, né, um escudo, porque meu escudo também tá bem detonado, pra gente poder, cadê, como que faz o escudo? Ai, meu pai, aqui, ó, ah, tá, precisa de madeira, eu devo ter madeira aqui, aqui, ó, gente, esse, é pedra, não, aqui, ó, tijolos de pedra, aqui foi a pedra que sobrou da minha, sobrou da minha mineração, eu tenho madeira aqui, tenho madeira aqui, vamos tá fazendo aqui o escudo, fiz o escudo, acho que eu já vou fazer mais escudo, que aí quando eu precisar, já tem aqui, ó, não preciso estar fazendo, vim aqui, guardar de volta a madeira aqui, vamos lá, porque a gente precisa de aventura também, né, gente, não é só construir, nem minerar, já tá ficando de noite, já? Deixa eu ver aqui pela janela, já tá ficando de noite, já vamos ficar aqui preparado pra dormir, ah, já dá pra dormir já, então, tá tranquilo, tá de boa, tô com esse trem de porção soltando de mim, que é aquele spillagers, vem aqui, atacar, me atacar toda hora, o que eu ia fazer mesmo? Já fiz meu escudo, não já? Já, só deixar aqui, eu já vou providenciar uma armadura full dima, talvez não full dima, porque é difícil achar diamante, mas com bastante coisa, eu tenho trinta e quatro flechas, acho que isso é o suficiente, eu posso gastar tudo se eu quiser, porque é só ficar à noite indo matar esqueleto e pillagers também aparece toda hora, um beijo mimosa, nós estamos indo, vocês vão ver, não sei se eu falei, porque eu já esqueço, eu esqueço essas coisas muito rápido, e nós vamos com, com o que que nós vamos? Vamos com você, Dourado, vem, ai, desculpa, desculpa, Jéssica, sorry, sorry, gente, não era pra eu tá pegando, cadê o laço do, do Dourado? Ou o Dourado ainda tá preso? Ai, gente, é porque ele ainda não tá preso, nossa, Dourado, mas você não é tão lento assim, não, pronto, vambora, Dourado, é ali pra trás, a base que eu vou levar vocês lá, vamos lá, que lá vocês vão ver o lugar, se eu não tiver falado ainda, né? Se eu não me engano, é aqui pra trás desse rio mesmo, gente, porque eu tava andando em off com o cavalo, ai, gente, eu esqueci de uma coisa, mas eu já pego aqui agora, pego aqui agora, já? A gente acha que tá devagar, por causa que eu tô, ai, não, 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 você não pode morrer, Dourado, você tem que honrar a sua família, seu pai já morreu, sua família toda tá morrendo, isso não pode, fazer uma crafting table, e estique, bota a crafting table perdida aqui, precisa de mais madeira, essa crafting table aqui vai ficar, porque vai, porque vai passar, como se João Lucas, Oliveira da Silva já passou pra esse lugar, gente, gastei seca demais, né, mas tudo bem, deixa a crafting table aqui, não, não era, desencoleira, vambora, meu querido, passar pra trás, meu Deus, tem água, santo Cristo, eu não lembrava, deixa eu ver se eu pulo, tá, se eu pulo é até aqui, bom, acho que dá, não, não dá, vem, cavalite, gente, o trabalho que esses bichos me dão, ave maria, vem, 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 vamos, rápido, rápido, dourado, tô pra brincadeira, não, temos um vídeo, temos conteúdos a gravar, você tá muito mole, vambora, meu filho, acelera, não, e aqui tem outro rio, né, pra que que eu não vim de coleira mesmo, já daria, e ainda por cima, ai, meu pai, ai, eu gasto nas flechas, ainda por cima começa a chover, ah, não, viu, que isso, ai, afogado, sai, não vou gastar o meu tempo com você, vem, dourado, vem, douradinho, bonitinho, vamos, dourado, que eu acho que é por ali, vamos aqui, clima limpo, vambora, dourado, acho que estamos perto do lugar onde eu achei, gente, eu esqueço os lugares onde eu ando, porque, tipo assim, pra achar esses tempos pra fazer conteúdo, eu ando por muitos lugares, mas se eu não me engano, se não for ali, vai ser pra cá, então o dourado, ele é bem rápido, olha, gente, flecha, esqueleto, valeu, esqueleto que morreu aí, mas, gente, que tanto de mob, que que será que aconteceu aqui, revolução é, guerra, alguma coisa aconteceu de errado aqui, gente, mas vila, ou eu dei a volta, não, só pode ter dado, só pode, não, eu dei a volta, gente, dei a volta, é pra cá, é pra cá, ainda bem, gente, consegui ver, que é pra cá, então é pra cá, gente, que ali é uma vila, é impossível ter achado uma vila com o mesmo templo, tudo igual, ai, desculpa, eu já ia chamar você de burrito, mas seu nome é, mas você é um cavalite, né, senão eu ia estar desrespeitando a sua raça, gente, eu me perdi, quando eu achar o lugar que eu quero, eu volto com vocês, a sua raça, gente, eu vou te dar um pra cá, gente, eu vou te dar um pra cá, gente, eu vou te dar um pra cá, gente,